E aí pessoal, um vídeo rápido sobre Berliner Helicopter modelo 1924, que está exposto no College Park Aviation Museum. Vocês estão vendo aí as especificações na tela? Achei bem legal comentar sobre esta aeronave, pois achei bem diferente. É um dos vários helicópteros experimentais construídos por Henry Berliner entre 1922 e 1925. Ele tinha uma controlabilidade bem limitada, mas que foram importantes para o desenvolvimento dos helicópteros nos Estados Unidos. E aqui um breve explicativo da história, vocês podem pausar e depois tentar dar uma lida. Então, ele foi importante para o desenvolvimento dos helicópteros até a produção do voo Sikorsky VS-300 em 1940. Segue essa curiosidade, no final do vídeo terá um voo realizado por este helicóptero. Espero que gostem do vídeo. Comentem se gostaram deste tipo de conteúdo. Deixe seu like, se inscreva no canal e valeu! Deixe seu like, se inscreva no canal e não se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e não se inscreva no canal e não se inscreva no canal e não se inscreva no canal.